Você realmente não sabe como usar o talhador. Se você pega um talhador e simplesmente usa ele assim, você está totalmente errado. Hoje você vai aprender realmente a como usar o talhador e a forma mais eficiente. Opa, talha aqui. E sim, o vídeo de hoje é um pouco mais curto e parece ser um pouco idiota, mas pense o seguinte comigo. Se você vai nos planetas e fica minerando igual eu faço aqui, desse jeito, você vai perder muito tempo. Aqui no Starfield é tudo questão de otimização, então você tem que realmente aprender a como jogar o jogo para diminuir um pouco o seu tempo de gameplay. Preste atenção na minha mira, olha o que acontece. Você está vendo a minha mira? Está aparecendo o texto na minha mira? Você viu o que aconteceu? Ela deu um zoom. Olha a velocidade que minera. Você está vendo a velocidade que minera? Então, o que acontece? Se a gente for vir aqui no talhador, se a gente for dar uma examinada, ele tem três lasers aqui. Se você atira sem usar a função que eu vou falar agora, ele atira tudo separado. Então, o que você tem que fazer? Você simplesmente tem que apertar o botão de mirar do mouse. Apertando o botão de mirar do mouse, ele vai concentrar os três lasers em um só. E aí, você vai dar muito mais dano. Deixa eu procurar aqui, olha. Aqui tem três minérios ali. Ele vai dar muito mais dano nos minérios e também nos inimigos. Que você pode usar também o talhador para matar inimigo. Mas eu não recomendo não, né? Claro que não. Então, quando você mira com o talhador, ele vai concentrar o laser. Concentrando o laser, ele vai dar muito mais dano. É praticamente instantâneo. É um clique e uma destruição. Parece ser um pouco idiota mesmo, como eu falei. Mas, cara, faz muita ajuda, principalmente para quem vive pegando um minério nos planetas. Para economizar um pouco de crédito, né? Apesar de que eu não recomendo muito. Já que você consegue os minérios muito mais fácil comprando nos mercadores do que minerando. Mas é uma dica valiosa para muitas pessoas que jogam Starfield e não concentra o laser. Olha a velocidade que demora se você não concentra o laser. Cara, demora demais. Bem, é isso aí. Talhador falando e Talhador saindo. Fui.